Fala aí galerinha, beleza? Faz um bom tempo que eu não posto nada aqui, tipo, nada novo Eu comprei isso daqui, isso daqui são fitas de Game Boy Tá? Vocês podem ver aqui Quase todas aqui, todos de Game Boy Elas não são originais, tá? Eu comprei isso daqui na AliExpress Tava bem barato, na verdade todas saem ao mesmo preço E eu comprei pra ver, porque eu falei, ah, custou, acho que, sei lá Deu 12 reais cada uma, então, tipo, foi muito barato E eu falei, ah, vamos ver qual que é dessa daí Eu tenho aqui também um Game Boy Color Tá? Funciona E aí, eu falei, ah, vamos lá, vamos pegar, tipo, sei lá, o Pokémon Gold aqui, né? E Vamos ver Vocês podem ver que funciona Eu já usei essa fita aqui, então, tem o save game aqui E ele retém o save, tá? Então, bela nostalgia pra todo mundo que já jogou Pokémon Gold, né? Tipo, eu só criei o jogo pra ver E aí, ó O detalhe dessa fita aqui, eu falei, cara Isso daqui é muito barato Fita de Game Boy Quando você comprava lá na época Custava na faixa de 200 reais Às vezes até mais, tá? Eles eram bem caras As piratas aqui no Brasil Custavam também na faixa de 50, 60 reais Algumas iam pra 10, 20 reais Uma característica que tem dessas fitas aqui É que todas as que guardavam save Eles guardavam save numa memória RAM O que significava que se você tirasse energia Ele ia perder esse save Pra isso, dentro da fita tinha uma bateria Tá? E essa bateria servia pra isso Eu vou abrir essa fita aqui, então E aí a gente vai ver exatamente o que tem dentro dela Pra ver o que os chineses fizeram aqui Eu não tenho uma chave Trio Wing Mas Nós conseguimos abrir desta maneira aqui, tá? Sim, eu sou especialista em gambiarra Até pra chave de fenda Ou nesse caso, chave Trio Wing Beleza O parafuso está saindo Então o parafuso saiu aqui Essas fitas aqui tem um slide E Bang Isso daqui é a fita Vocês podem ver que essa fita é muito pequena, cara Tipo, muito pequena Esse daqui é do tamanho de uma fita de Game Boy Advance, tá? E um detalhe interessante dela Que vocês podem ver Tem dois chips Tá? Um é definitivamente uma memória RAM Tá? Eu vou colocar Vou marcar qual que é a memória RAM aqui no vídeo Vocês podem ver aí E o outro é uma memória flash Tá? Um detalhe interessante É que Não existia Basicamente Quer dizer Existia memória flash Na época das fitas de Game Boy Porém As memórias flash Elas eram muito caras, tá? E as coisas que a Nintendo fazia Geralmente eram de baixo custo Tanto que o processador Z80 Que se usava no No Game Boy Ele já era descontinuado Descontinuado não Mas ele já era um processador bem Enfriou a média dos processadores do mercado Isso sempre foi uma filosofia da Nintendo Que ela queria deixar O menor custo possível Com a maior diversão possível Então ela investia melhor em jogos Então a memória flash Não era um Algo que tinha Dentro de uma fita De Game Boy Advance normalmente E nem precisava Porque Depois que o jogo era gravado na fábrica Você não alterava nada E você tinha Uma memória RAM ali Que era extremamente barata Que ficava Com a bateriazinha De 3V Daquela moeda Que durava Alguns Sei lá Uns 5, 6 anos Lá dentro Vocês podem ver Que essa daqui Tem um slot aqui Eu tenho um negocinho Para soldar aqui Mas ela não vem Então tem aqui Um chip oculto Tem uma memória RAM E uma flash Agora eu vou mostrar Para vocês Uma coisa curiosa aqui E eu já vou explicar Logo depois Eu vou explicar O que é Eu vou começar aqui Vou entrar no jogo Normalmente E aqui tem um detalhe Olha o que acontece Quando eu mandar salvar o jogo Vocês viram que duas coisas aconteceram No vídeo pode ficar meio ruim de ver Mas o LED aqui Deu uma bela de uma baixada de brilho E o som Deu uma travada Tá E isso daqui É um fato curioso Dessa fita Que é o seguinte Essa memória flash aqui Especificamente da expansion Ela consome Muito mais energia Do que A memória flash A memória ROM Que existia Dentro do Das fitas de Game Boy E esse é outro fato interessante Apesar de ele ter uma memória RAM aqui Ele não usa a memória RAM Para armazenar Ele usa a memória flash Ou seja Esse chip Que está aqui dentro Ele pega E gerencia Essa memória flash De uma maneira diferente Então Essa memória flash Contém não só o jogo Mas o save game do jogo Tá Qual que é a grande vantagem disso Cara Você não precisa de uma bateria Tá Só que aí Nós temos outro problema Eu não sei se vocês lembram Qual que No Pokémon Gold e Silver Eles implementaram uma coisa Que era Pelo menos na época Extremamente inovador Que era o Dia e noite Tá Você tinha um relógio Dentro do jogo E esse relógio Ele seguia O horário do dia Então logo que você começa o jogo Ele te pede Para você pegar E escolher Qual que é o horário E esse relógio Foi contando Só que ele continua contando Enquanto o Game Boy Está desligado também E como é que ele faz isso Dentro dessa fita aqui Tem um Real time clock Que não existe Nessa daqui Tá Então tem um chipzinho ali Que é um reloginho Tá Como se fosse o seu relógio de pulso Ou coisa do tipo Só que digital E ele armazena o horário E fica contando o tempo Tá É Ele conta o tempo Inclusive com o Game Boy desligado Por quê? Porque ele tem uma bateria De 3 volts Lá Para deixar ele ligado Enquanto o Game Boy Não está funcionando Então o que acontece Com isso daqui? Isso daqui não tem isso E pior Eu não tenho nem o chip Aqui do relógio Tá Então o que O que vai acontecer? Quando o jogo do Pokémon Gold Pegar e ler da memória Onde deveria estar Aquele Pequeno chip Que faz o relógio Ele vai ler sempre a mesma coisa Ou seja A última coisa que foi gravada Na memória Eu ainda não fiz um teste Muito extensivo Aqui nessa fita Mas eu acredito que Quando o jogo está rodando Ele contabiliza O tempo do relógio Pelo software E não pelo reloginho Aqui Mas Se ele não fizer isso Provavelmente Ele sempre vai ficar Com o mesmo horário Independente de se eu estiver Jogando ou não Então isso é um side effect Muito grande E aqui Enquanto é partida Eu tenho uma fita Original do Pokémon Crystal Que meu amigo trouxe Do Japão Eu vou abrir ela aqui também Só para vocês verem A diferença Essa daqui é um pouco mais Fácil de abrir Com isso daqui Porque essa daqui Não usa 3-wing Essa daqui eu uso Uma chave pior ainda Que eu não sei Qual que é Então aqui eu abri ela Mesmo slide E olha como que Como é que é essa daqui Então eu vou aproximar um pouquinho aqui Então vocês podem ver Que aqui tem algumas coisas A se notar Deixa eu pegar alguma coisa Aqui para apontar Então vamos lá Nós temos aqui a bateria Como eu tinha falado Isso daqui É uma memória É uma ROM Então ela não tem como Ser regravada Isso daqui é gravado Na fábrica Isso daqui é uma memória RAM Então aqui é onde Fica armazenado Seu save game Esse daqui é o MBC É o Memory Bank Controller Então aqui está escrito MBC30 Ele é a versão 3 do MBC Esse chip aqui Ele faz o seguinte Esses jogos aqui São maiores do que Inicialmente previsto No Game Boy Então esse chip aqui Ele meio que faz a tarefa De pegar e acessar Pedaços Que não tem Pedaços da memória Que não conseguem ser Definidos por esses pinos aqui Então ele meio que Que você manda um comando Olha Agora eu quero acessar O segundo banco De dados daqui Então aí ele troca de banco E aí você começa a acessar O próximo banco E aqui Você tem o chipzinho Que é o relógio Então você tem um cristal aqui Esse cristal aqui Mantém esse relógio Tocando aqui Então vocês podem ver Que tem bem mais coisa A placa é bem diferente Tem um belo desenho Aqui atrás Eu não sei o que são Esses quatro pinos aqui Mas isso daqui Parece um testpad bacana Mas essa daqui É uma fita original Então vocês podem ver Que é bem diferente O layout Tipo a qualidade E tudo mais Isso daqui tem uma bateria Infelizmente Essa bateria acabou Esse jogo aqui Do Pokémon Crystal Tem mais de 20 anos Então por mais que eles Tivessem sido feitos Para aguentar Não ia durar Tanto tempo assim Então A bateria dele acabou Mas Essa fita Continua funcionando Então se eu ligar Aqui no Game Boyzinho Aqui É aí que eu preciso Encaixar a fita direito É mais difícil Quando ela está aberta Aqui agora foi Então ela funciona Só que ela não Não salva Porque a bateria Não Não dá Então se eu iniciar O jogo aqui Quer ver Então ó Aqui a primeira coisa Que ele pergunta é o horário Então eu estou colocando aqui Sei lá 10, 0, 0 Enfim Só para começar E eu vou dar um fast forward Aqui no vídeo Porque essa partezinha Aqui do começo Demora um pouquinho E aí E aí Então aqui eu estou logo depois que já estou no negócio, se eu não me engano o save é esse daqui, não, esse daqui é o options, então save, ó, vocês podem reparar que não vai dar o mesmo, viu, nem a música parou, nem o led baixou aqui, tá, só para vocês confirmarem aqui, ó, tudo continua igual, tá vendo, então beleza, só que se eu desligar agora e ligar de novo, talvez desligando rápido ele permaneça o save, é, mas a princípio ele não deveria, é, desligando e ligando rápido ele permanece o save, mas se eu tirar aqui, segurar um pouco para fora, porque às vezes o circuito fica energizado, enfim, é, ele dura um pouquinho, então se desligar e ligar rápido às vezes não dá tempo de a memória apagar, Então vocês podem ver que ele limpou o save, e, porque minha bateria está zoada aqui, mas é isso aí, é, cara, todas essas fitas funcionam extremamente bem nesse aspecto, chegando ao fato de que, por Pokémon Gold, Silver e Crystal, por ele ter o relógio, é, se você quiser capturar todos os Pokémons e o relógio não funcionar direito, você não vai conseguir, porque tem Pokémons que você só captura à noite, tem Pokémons que você só captura durante o dia, por resto dos jogos, tipo, tanto o Pokémon Blue, o Green, o Fire, o Fire, o Red e o Yellow, tudo ok, porque eles só gravam save mesmo, inclusive eles funcionam no Game Boy Pocket, é, e tudo ok, eu abri as outras dessas aqui também, e são todas exatamente iguais, todas elas são essa plaquinha aqui, tá, e um fato bem curioso é o seguinte, esses dois chips que tem aqui, eles são chips que trabalham com 3.3 volts, é, o Game Boy Advance, ele é 3.3 volts, mas o Game Boy Color não, ele é 5, e o que eu mais achei bizarro foi o seguinte, eu tenho um gravador de fitas de Game Boy, né, e o gravador de fitas que eu tenho, ele suporta tanto o Game Boy Advance quanto o Game Boy Color, tá, e a diferença geralmente é você escolher se é 3.3 ou se é 5 volts, e pra eu gravar isso daqui eu tenho que gravar em 5 volts, sendo que nenhum desses dois chips suportam 5 volts, o que é muito bizarro, tá, eu não sei se aqui dentro talvez tenha algum regulador, ou qualquer coisa que seja, mas eu sei que precisa dos 5 volts, é, mas funciona tudo certinho, esses daqui são regraváveis, né, são memórias flash, e esse modelo aqui tem na internet pra você regravar ele. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, é, se você gostou dá um like, se não gostou pode dar um dislike, é, só espero que se der um dislike, escreva aqui no comentário o que você não gostou, o que você gostou, é, se inscreva no canal também pra ver mais vídeos como esse, e até a próxima!